Boa tarde pra você que acompanha o Conexão Animal e se você é novo, tá chegando agora no canal, não me conhece, meu nome é Jano Dantas Falo diretamente de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, Suíno Cultura, JD Pessoal, a gente teve que acelerar o processo, já trouxe as matrizes pra cá, pra essas baia, porque a gente teve que liberar lá o outro lado Pra começar a reforma lá, então não deu tempo de pintar ainda aqui, mas a gente vai pintar, a gente vai, por exemplo, pinta uma baia dessa aqui Aí bota as matrizes pra essa, depois traz de volta, vai pintando aqui, vai pintando por fora A gente vai deixar tudo bem organizado aí, entendeu? Então, vou mostrar aqui pra vocês as matrizes aqui no Nova Baia Deixei cinco aqui por baia, três por baia, deixei aqui com um uniforme, deixei assim num tamanho só, que chama uniforme, entendeu? Pra ela ficar bem melhor delas comer, entendeu? A disputa é bem menor, não adianta você botar quatro porcas grandes e uma menor no meio Porque vai dar raio, então eu deixei tudo num porto só, tudo num tamanho só, pra ficar igual aqui na hora de comer Elas não disputar muito e umas não ficar sem comer, entendeu? Essas daqui são três F1, já estão vendidas, só tô esperando o rapazinho buscar, entendeu? São três F1, essa danada aqui se arranhou ali no portão, ficou num pingo de solda ali, ficou ruim Ela começou a se coçar ali e se arranhou ali no portão Essas três aí vão viajar Essas outras Juiz aqui, ó, vendi também Vai pra Fortaleza, Ceará, Icó, eu acho que é Icó, Ceará Agora é top de linha, viu? Essas Juiz F1, entendeu? Eu vendi lá Juiz também E também vendi, é... vendi não Essas Juiz aqui são duas Pietran minhas das mais velhas Tem essa daqui novinha, olha que coisa linda Essa daqui tem 82 dias de vida Top de linha Aí eu vou ter que comprar e comer pra elas no coxo Mas não deu muito certo não, eu botei nesse comedor de pimeio aí Nessa baia aqui eu deixei cinco Cinco matrizes Aí... deixei aqui num tamanho assim também igual Ficou quatro Pietran e uma Pietran com duroco, entendeu? Entendeu? Então a gente teve que acelerar, trazer pra cá Porque... pra liberar lá o outro lado já começa a reforma lá Aqui vai ser só gestação Só porcas amorjadas e reprodutor Lá na outra vai ser só porca parida e porquinho novo, entendeu? Tem umas quatro aqui, ó... Tem umas quatro aqui... eu vou botar essa daqui à venda Se alguém tiver interesse aí em comprar umas porquinhas maiores Essas daqui estão disponíveis, entendeu? Tem essas quatro aqui à venda Eu entero cinco aí Entendeu? Quem quiser umas porquinhas maiores Essas daqui selecionei pra mim Mas agora apareceu a oportunidade aí De comprar um misturador de ração Um moinho de moer milho, entendeu? Então eu preciso muito Então eu vou vender essas matrizes aqui pra interar o dinheiro Eu vendi essas duas F1 E vou vender mais cinco pra interar o dinheiro e comprar É um moinho, um misturador Pra deixar tudo pronto, entendeu? Tudo nos conforme pra gente trabalhar aqui Entendeu? Então... Eu separei nessa baia aqui três Nessa outra baia tem cinco Lá tem dois Aí aqui tem mais três, entendeu? Eu deixei por um tamanho só Pra não ficar ruim na hora de botar com o meio, entendeu? Aí aqui... As baia aqui, ó Tá faltando a chupeta Que tá faltando aqui no mercado Ainda vou trazer outra chupeta pra botar aqui Aí aqui são as baia do reprodutor Que eu falei no outro vídeo Que é envelopado Pro reprodutor não ficar vendo o outro Aqui tá só o nosso reprodutor mais velho Que a gente tem dois agora Esse aqui é o mais velho E eu trouxe ele pra cá logo Entendeu? Mas aí estamos todos a vapor, graças a Deus Uma aceleração muito grande Num processo muito rápido A gente já tá ali, ó Pra quem viu o outro vídeo A gente já tá ali, ó Já fechou as portas Ali vai ser oito maternidades Oito maternidades e duas creches Entendeu? Eu vou levar lá pra vocês lá Como é que vai ficar Então quem tiver interesse aqui, ó Comprar as matrizes já maior No valor acessível Entre contato comigo que a gente desenrola Entendeu? Eu selecionei pra mim Pra mim ficar com elas Mas aí como surgiu essa oportunidade De comprar um moinho De comprar o misturador Eu preciso muito Porque você virar Quinhentos quilos Mil quilos de ração no braço É... Você perde muito tempo Entendeu? Então com a contato Também que eu tenho Eu preciso, entendeu? De um moinho Preciso de um misturador Então por isso que eu vou correr atrás Aí pra... Pra juntar o dinheiro aí Pra comprar Aqui vai ser, pessoal É uma nova creche Que a gente vai fazer duas Vai ficar uma do lado E a outra do outro Vai ficar duas creches aqui Essa outra já começou a... A desmanchar aí hoje Foi... Tem uma menina aqui comigo Agora tá... Vai passar 15 dias A Miriam Que ela veio estagiar aqui Aí ela ficou... Ficou aqui comigo Entendeu? Aí ela... Aquela que desmanchou isso aí Entendeu? Aí aqui uma porca que... Que eu deixei aí pra engordar Pra matar E o reprodutor ficou aqui no final Entendeu? Todas essas baias aqui Vão virar maternidade Vão ser tudo maternidade Essas baias aqui Entendeu? Aí esse aqui é o reprodutor mais novo Que ele tá até... Até vendido a um rapaz aí Que vai levar a Zé Filho Também vai levar ele Entendeu? Mas no decorrer do tempo aí Vocês vão entendendo Como é que vai ficar É... Porque eu fechei isso aqui Porque aqui venta muito Faz muito frio de madrugada Aí eu tive que fechar aqui também E a gente vai fechar ali também, ó Vai fechar do outro lado lá, ó Vai fechar ali Já arrancou a eripa aqui Vai tirar a eripa Vai colocar um piso de plástico Vai mudar tudo, entendeu? Então aqui vai ser a questão de... De creche A questão de maternidade Isso aqui é meu mestre de obra, tô Meu gerente aí de mestre de obra Aí tá o gerente dos porcos Que cuida dos porcos E tem por aí Tem outra aí Tem titica ainda aí Tem outro menino aí Que trabalha com a gente Então é lá A faca de ração Meu escritório É tudo lá, entendeu? E aqui vai ficar maternidade Deve ficar no decorrer do tempo aí Quando a gente for fazendo Porque tá uma correria danada Cês vão entendendo, tá bom? A gente já começou também Desmanchar piquete, entendeu? Desmanchar os piquete É... Pra montar tudo de novo, tá bom? Do outro lado, na outra baia Essa baia aqui não tem mais quintal não Chegou aqui, ó É gente demais Esse aqui é o titico, o servente Aí tem o toco Que é o predeiro E tem o filho dele Que cuida dos porcos Aqui agora Então... A gente tá acelerado aí Hoje foi eu Pra desmanchar a cerca Miriam desmanchando Piso, entendeu? Todo mundo correndo aqui Pra acelerar Pra... Quanto mais rápido terminar Melhor, né? Só... Voltando aqui, pessoal A gente tem Essas marrãs aqui Mas essa daqui Eu não vou vender não Entendeu? Eu selecionei Muita marrã pra mim Aí tem essas três aqui Eu vendo cinco aqui Cinco eu vendo Entendeu? Cinco a gente desenrola aí cinco Então tem... Tem quatro aqui, ó Quatro E eu tiro o outro De outra ninhada aí Pra fechar aí cinco Tiro uma daqui, ó Daqui eu tiro uma Pra fechar aí cinco Tá bom? Então, pessoal Essa é a maior vídeo Que eu tô trazendo Espero que vocês gostem Na correria aqui Já vou parar Que eu tenho que fazer Ração ali, meu menino Mas espero que vocês venham Gostando do meu trabalho aí Obrigado por tudo Tamo junto E até o próximo vídeo Se Deus quiser